Oi, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, eu sou a Maria Clara. E eu sou o JP. E a gente está aqui no nosso segundo episódio de Minecraft Survival. Eu e a Maria Clara estamos aqui tentando sobreviver no mundo do Minecraft até gerar o jogo. Não é, Maria? É isso mesmo. Eu que dei a nossa casa. É isso aqui no segundo episódio, pessoal. E hoje eu vou tentar achar diamante. E eu vou lá atrás até achar diamante. Vai demorar bastante. Primeiro a gente tem que pegar uma cama. Marca, chama uma cama para ela. Eu não tenho. Então, a gente acha que a gente vai melhorar. Eu quase caí. Vem cá, deixa eu ver. Tem uma água aqui. Vamos explorar aqui? Tá, deixa eu ver. Pula aqui nessa terra aqui. Ela já caiu aqui. Eu vou fazer um pouquinho. Eu vou pegar pedra. Tá, olha só. Vê se você acha... Não, Marca. Agora a gente tem que pegar ferro e diamante. Então, não vê que esse copo de ferro... É porque eu preciso de duas picares de pedra. Vai que a minha cabe. Também é bem preciso pedra. Porque vai que... Eu não tenho mais pica. Não sei, né? Tem que abraço inteira. Sempre é preciso. Tá, Maracara. Vem cá. Vamos cavar até a camada 13, tá? Vem cá. Pera aí. Eu tô pegando pedra. Não, não. Já tem mais nas terras. Pera aí. Ô, João. Você tem uma caixa? Tem. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu não vi não. Cadê? Vem cá. Fica aqui nesse bloco aqui. Aí. Tá, fica cavando pra baixo. Até a flor vou separar. Ô, espera, João Pedro. Olha só. Agora a gente vai ter que ficar cavando pro lado até achar diamante. Por quê? A gente chegou na bedrock? Cadê você? A gente tava pra lá atrás, João. Não tô chegando em nada. Aqui, mano. Esse aqui é você? Ah, oi. Tá bom? Ó, achei redstone. Hum. Redstone é perro. Maracara, vai pro outro lado. Vou pra cá, tá? Então eu vou... Eu vou... De repente eu já achei ferro e... Eu achei ferro! Ó, achei ferro também, ó. De repente eu achei ferro. Fé não é nada. Mas vou continuar. Calma. Onde você tá? Eu tô com medo! Cadê você? Eu tô com medo! Nossa, diamante! 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 Eu acabei de achar! Acabei de achar, acabei de achar! Ó! Nossa, 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 nossa! Achei o diamante! Eu não quero, não quero. Eu não tô quebrando. Eu tô quebrando. Eu volto. Vai que é pegadinha do outro. É, vai que tá em lava aqui. Nossa, Marcela! Aqui tem muito! Nossa! Vamos minerar em volta dele. Você já achou diamante, Marcela! Eu tô mostrada! Que lindo! Que lindo! Meu diamante é puro! É puro! Na verdade é com pedra, mas... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Marcela, por enquanto... Por enquanto temos 6 diamantes! Isso é muita coisa, né? Marcela, diamante... Tem que contar que diamante é muito difícil de achar. Tem carvão aqui? Eu não tô enxergando em nada. Ó, peguei 6 diamantes aqui. Diamante, meu irmão! A gente conseguiu! Ai, você me bateu! Gente, eu tô seguindo ele porque eu não sou boa não. Ele joga Minecraft desde os 5 anos dele. Ó, tem mais carvão aqui, ó. Vou... Ó, mas dá pra fazer mais tocha também. Nossa, gente, tem quantos carvões! Eu tenho... Eu tenho... Nossa, eu tenho um pack 13. Eu pensei que eu só tinha 13. Eu tenho um pack 13. Nossa... Deixa eu preste... Ah, ali tem o ferro! Ali tem o ferro! Nossa! Marcela, sabe o que você faz? Tenta achar diamante também. Vai pro outro lado. Eu tenho medo! É gelante não, tá? O que é esse? Supere seus medos! O que é reditório? Ah, fazer umas coisas automáticas aí. Nossa, Maria! Marcela, achei tocha! Achei lava aqui! Tocha? Achei lava! Eu vou dar TP, tá, João? Não! Ai, quase não morro! É tocha? É lava senão diamante, hein, Maria? Verdade! Nossa, achei uma caverna! João, acho que eu vi certo, Maria! Essa caverna aqui é pequenininha. Ah, mas de repente tem alguma coisa aqui ainda. Vou colocar mais aqui. O que é isso? Ah, tá! Ó, achei redstone. Tá, João, eu preciso de... De picaneta de ferro. Só fazer isso. Mas eu não tenho ferro. Por que você percebe? Nossa, você achou diamante? Não, Maria! Puxa, eu tomei um susto! A recicletista é diamante! É porque eu achei redstone! É porque eu achei redstone! Tá, o diamante... É, redstone não é a coisa nas coisas, não. Pode pegar eu. Mas eu to acendendo tudo pra eu ter luz. Que comada que eu to? Eu to comada 11. Que comada 11. Nossa, faz mil horas que eu tocar. Eu achei diamante. Nossa, onde é que tá essa água, gente? Eu tô deixando muito barulho de água. Só que você já tá vendo. Nossa! Nossa! Gente! Tem muita obsidian aqui, gente! Nossa, gente! Tem muita obsidian! Nossa, gente! Nossa, gente! Tem muita obsidian! Nossa, com certeza! Com certeza! Com certeza! Que soluto aqui vai ter... Vai ter... Vai ter diamante! Vai ter diamante! Nossa! Vai ter somato! Ele se ama! Nossa! Tem que tomar cuidado aqui de toda a hora que tem! Que eu te fizer... Ai, não, não! Não quero comer a mão! Nossa, aqui! Você tá aqui! Não querem ver a mão! Agora não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Morreu! Mas não tinha jeito que a gente ia ficar ali agora, cara! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Eu vou ter que dar a sorte de achar onde eu tava! Dá TP, porque aí você fica mais perto. Cara, eu vou ter que dar a sorte de achar onde é que eu tava antes. Eu achei bedrock. Bedrock? Esse daí não é bedrock, não. Esse aqui não é bedrock, não? Ah, esse daí é. João Pedro, é bedrock. Minha picareta quebrou. Pode fazer uma picareta de ferro pra mim? João Pedro, a gente tem 53 ferros. Não, a gente tem 64, a gente tem mais de um pack. Meu Deus, eu tô caindo. Me dá uma picareta, eu preciso de uma picareta. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu fazer aqui. Não. Eu tô muito feliz. Feliz. Tá, fiz uma picareta já pra você, Maricola. Você já fez a picareta? Nossa, eu bem percebi que você tinha feito. Ah, ele não faz de pedra, querido. Diamante não, diamante não. Pessoal, então... João, a gente já explorou demais essa caverna e não achou nada. Na verdade, a gente achou sim. A gente achou sim. Então, olha só. Quando a gente parar de gravar, eu vou tentar achar onde eu morri de novo. Pra ir naquele mesmo lugar. E tentar achar diamante e pegar aquele homicídio, Maricola. Porque a gente não pode pegar daquele lugar, né? É. Então, a gente... Agora, pessoal, a gente já fez a nossa mineração. A gente já fez o nosso objetivo de hoje. Que era achar diamante. A gente já concluiu. Olha só o que eu achei. Gente, já concluiu o que a gente tinha que fazer hoje. O que você achou? Então, por enquanto, tá tudo certo. O que você achou? É... Aí, a gente vai achar mais comida. Porque a gente tá precisando muito de comida. Gente, a gente conseguiu... Acho que a gente vai conseguir fazer armadura pra... Armadura de todo mundo. Gente, a gente só vai esquentar o ferro, tá? No offline. Não sei se tá gravando. Eu vou procurar o... O... O lugar que você tava. Aham. Achou, achou, achou. Achou. Não, continua o episódio. Continua. Ó. Tomara que eu não ia conseguir. Olha. Gente, pera aí. Eu tô olhando pra tela dele, tá? João Pedro, eu posso te dar, João Pedro? Tô. Nossa, eu achei ouro. Eu achei ouro, eu achei ouro, eu achei ouro. Eu achei ouro, eu achei mais ferro. Qual é mais... Mais forte? Ouro, ferro ou diamante? Diamante não tem. O ouro é mais forte, é que ele... Ele quebra muito rápido. E o... E o diamante é mais forte. Quê? Alguém entendeu que ela existe? Não, é só. O ouro é mais forte que o ferro. Só que o ouro, ele quer mais rápido que o ferro. E o ferro... E o diamante é o melhor de todos. Pessoal, então. Pelo vídeo de hoje acabou. A gente minerou isso por enquanto. E... Ó, o que eu peguei hoje. Um pack de ferro. Um pack... Quase dois packs de redstone. É... Quinze ouros e seis diamantes, pessoal. E também é sessenta... Um pack de... De... De carvão aqui. Então, pessoal. É... Esse... Isso foi o que a gente minerou agora. Mas eu vou minerar um pouco offline, né? Então, quando eu voltar aqui, eu já vou estar com mais coisa. De repente, eu pego, sei lá, dez diamantes. Ou um pack de diamantes, não sei. Se eu for muito sortudo, eu pego um pack de diamantes. Doce. E... De repente, eu pego muito mais ferro. Porque é ferro muito importante. Mas a gente tem bastante ferro. É... Um pack e vinte e dois. Então, foi isso, galera, para o vídeo de hoje. É... Esse aqui foi o segundo episódio. E se vocês gostaram, deixe seu like. Deixe aí nos comentários o que você acha que a gente tem que fazer no próximo episódio. O que você acha que deve ser legal. Sei lá. Comenta aí nos comentários o que você quiser, né, Maria? É... Isso mesmo. Então, galera, por hoje foi isso, hein? A gente se vê no próximo episódio, hein? Tchau!